Atualidades Pampa, oferecimento Cicred. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Nós já estamos no ar e você, a partir de agora, já pode se comunicar com a equipe do Atualidades Pampa através das nossas redes sociais, Facebook. E nós temos uma novidade, também temos um perfil especial no Instagram, é arrobaatualidades.pampa. Já pega o celular e já nos segue por lá também, porque antes de entrarmos no ar, nós fazemos alguns vídeos e postamos no nosso Instagram. Também temos o Instagram e as redes sociais dos apresentadores do Atualidades Pampa. Nesta sexta-feira, nós entramos no ar com os seguintes destaques. Gustavo Vitorino. A nova concessionária que administra a Freeway já faz o seu cronograma, anuncia medidas e anuncia principalmente os novos preços que começam a ser cobrados em fevereiro. Rússio. Doutora Carla, o fim de semana nem começou e já estamos com 90 presos em delegacias sem vagas nos presídios. Ana Carolina. Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul comemora 2018 o ano de superação nas apreensões de maconha. Doutora Roberta. Já pensando no bolso dos brasileiros e na volta às aulas das crianças, vamos falar sobre quanto o brasileiro paga de imposto na lista de material escolar. Chica Otofani. Os aplicativos vão parar segunda-feira e eu acho um tiro no pé. Marni Barcelos. Uma boa notícia, aumenta o número, a produção de motocicletas, bicicletas no Brasil. Depois de seis anos negativo, agora melhora a produção. Aumentou um percentual muito alto, ou em torno de 20% na produção. Acho que essa é a melhor notícia comercialmente falando. Eu proponho que a gente comece falando sobre um assunto que viemos discutindo já há bastante tempo, que é a questão da Freeway e da concessão, que foi assinado o contrato de concessão hoje por 30 anos, Gustavo Vitorino. Foi um bom acordo ou não? Eu acho que a forma como a coisa foi conduzida foi muito nebulosa. O governo Temer é que vai responder por isso que foi feito. O governo Temer chutou para fora a Triunfo Concepa, que transformou a Freeway na melhor rodovia federal do país, escolhida sucessivamente ao longo de muitos anos pelo Ministério dos Transportes. De forma surpreendente, deixaram, se atrapalharam, não publicaram o edital, não fizeram renovação. Enfim, fizeram aquela confusão toda e tiraram a Triunfo Concepa. O objetivo nunca foi ajustar com a Triunfo Concepa, e sim tirar a Triunfo Concepa. Feito o novo edital, assume a nova empresa. Vocês estão vendo as imagens aí, a assinatura do contrato. A CCR é uma empresa, é uma gigante de rodovias, que administra dezenas de rodovias, grandes rodovias no país, que tem gestão também de aeroportos dentro e fora do Brasil. É uma empresa brasileira, mas que não tem boas recomendações. As pessoas com quem eu conversei, particularmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, de rodovias administradas pela CCR, não têm elogios à empresa. Ela cumpre rigorosamente os contratos, e esses contratos invariavelmente são nebulosos. Por exemplo, a Triunfo Concepa foi afastada, aceitando cobrar R$ 3,50 pelo pedágio. Fizeram uma licitação e que foi vencida R$ 4,30, pois hoje foi anunciado já o valor de R$ 4,40 a ser cobrado a partir de fevereiro. E mais, o reajuste virá anualmente, cheio de aditivos, como sempre acontece em todo o contrato nebuloso. A empresa anunciou obras somente para daqui um ano e meio. Vai dar início a obras de ampliação, obras de melhorias, enfim. Eu quero lembrar que a Triunfo Concepa tinha tudo, até uma emissora de rádio, em frequência modulada, no trajeto, para orientar os motoristas. Câmeras que cobriam toda a rodovia, acesso pela internet, aplicativos. Você sabia 24 horas por dia o que acontecia na freeway. E o socorro também, porque as pessoas estão notando bastante diferença, porque assim, estragam o pneu, são mulheres no carro, as mulheres não conseguem trocar. Se não tem um cidadão que vai lá e ajude, até chegar o socorro, os outros carros param para olhar, isso causa lentidão, quer dizer, as pessoas que batem com o carro também não tem para quem resolver. A CCR está prometendo também uma estrutura de socorro, enfim. Mas a gente só vai saber se vai funcionar tão bem quanto funcionava como a Concepa, quando começar a coisa a andar. Mas eu já no início do contrato já não gostei. Quer dizer, era um valor, virou outro valor, que era acima do valor que tinha sido acordado com a Triunfo Concepa, quer dizer, já começou aí. Eu rezo e torço para que a CCR faça uma boa gestão e nos dê uma rodovia pelo menos parecida com uma estrutura parecida que a Triunfo Concepa nos deu. Agora, que fiquei com uma pulguinha atrás da orelha dessa jogada, fiquei. Eu disse aqui que tinha gato morto nessa história e cada vez eu não desconfio. Tenho mais certeza. O pedágio será cobrado a partir do dia 15 de fevereiro, mas a empresa já começou a trabalhar na estrada. Como disse o Gustavo Vitorino, tem um cronograma. No primeiro momento, realmente, vai ser recapiamento, vai ser aqueles consertos básicos na rodovia e também vai ter o socorro e tudo mais. E depois, depois de um ano e meio e progressivamente, eles vão fazendo realmente obras de melhoria na rodovia. Vão mudar o pedágio de Gravataí, ele vai ficar mais adiante, vai ficar depois da GM, porque foi um pedido da comunidade de Gravataí. Para não ter que pagar o pedágio. Para não ter que pagar o pedágio, enfim. Então, vai ter uma série de modificações. Vamos aguardar. Eu não gostei do mecanismo, Chico. Eu queria saber só uma coisa de ti, que esse é um assunto que eu não domino, mas fiquei intrigado também. Por que a Concepa saiu da operação? O governo Michel Temer tirou a Concepa. Mas por quê? Qual o motivo? Se ela fez a fruleia mais legal? Se ele soubesse, já tinha dito. Chico, não ia aguentar. Não, o pior é que eu sei, mas eu não posso dizer. Ah, viu só. Lembra que eu disse aqui uma vez que mais da metade do que a gente sabe, nós jornalistas, sabemos nas redações, não pode falar? A questão não é de coragem ou não, é que amanhã tem processo contra mim, eu tenho que provas e a gente não tem provas de certas coisas. E eu estou cheio de processos que estão e não posso te atender. Não, não, não pode te atender. Está lotado. Então, assim, vou deixar bem claro desde já. Foi uma jogada política, teve interesses subterrâneos atuando nessa história, teve raivinha, teve vingança, teve uma porção de coisa. Agora, a saída da Triunfo Concepa da Freeway foi, a princípio, uma grande perda para os gaúchos, para o bolso e para a operação da rodovia. Vitorio, não me lembro do grande William Shakespeare em seu Hamlet, que diz, entre o céu e a terra, há muita coisa que a nossa vã filosofia não consegue explicar. O pior é que essa, a gente explica. Só não pode explicar. Mas não pode, não pode dizer no ar. Não, não pode. Não pode. Deixa para lá. Não, vamos, por favor. Não, eu não sei se alguém queria falar. O senhor está bem, o senhor está tranquilo, né? Bem, bem, bem. O senhor está com a garota muito bonita. Muito obrigado. Alvíssaras. Combinando a corruzada. Alvíssaras. Pois não. É a perspectiva de um fim de semana muito feliz. Ó. Não, é... Sim. Vai para a parada. Conta. Alguma coisa nova? Será o fim de semana? Alguma coisa nova? É na simplicidade a felicidade. Vou para a minha gloriosa fria do barco. O senhor conhece o poeta, Luiz Vieira? Luiz Vieira, Luiz Vieira. Luiz Vieira? Luiz Vieira disse... Quem ouviu e ouviu... O verdadeiro amor é um novo amor. Ah, é? Ai, ai, ai. Está ensinando uma lua de mel. Isso não foi Luiz Vieira. Isso foi Chicão, estou falando. Isso aí é para derrubar o cara ao vivo em horário novo. O Marlin não ajuda. Não te abala, não te abala. Vamos ao assunto. Não vou perder o filme. Sem prejuízo de nada do que disse o Vitorino, tá? Matéria que ele domina muito e eu não vou versar sobre ela. Eu quero falar da necessidade de que fosse assinado um contrato. Isso sim. A gente tem ido todos os fins de semana e é impressionante, Gustavo, a insegurança, especialmente nós que precisamos trabalhar e viajamos em horários alternativos. Teve um fim de semana que eu saí de lá duas horas da manhã, né? Para fugir. A filha foi completamente entupida. E isso te dá uma sensação de insegurança, de pânico. Primeiro porque tu sabe que não tem socorro, né? Verdade. Tu sabes que não terá a polícia para te ajudar porque a polícia não consegue acessar ao carro quando estraga. Tu chamas o teu guincho, o teu guincho vai chegar quatro, cinco horas depois porque ele não está lá, né? Como ficam esses carros no sistema anterior. Então, a necessidade imperiosa que nós tínhamos da assinatura do contrato, isso me parece uma unanimidade. E quero abordar um pouquinho, dona Carla, porque eu fiz o teste. Eu saí da Freeway e fui tanto pela Estrada do Mar como pela 101 para poder trazer esse comentário para vocês, as estradas estão cem vezes pior que a Freeway. Nós nos preocupamos enormemente com a Freeway. A 101 está um horror. Está em transe. E vai ter pedágio na 101 também? Não, não foi anunciado. Não, não. A 101 está um horror. E isso, Gustavo, porque a gente fica falando da Freeway e a Freeway, pelo medo que se tinha que fosse virar um caco velho, eu transitei, pelo menos tem um... Muito melhor que a 101. Muito melhor que a 101. Então, assim, as estradas brasileiras, esse contrato vai nos resolver a Freeway, mas nós não veranhamos ao fim da Freeway, né? Todos seguem, muitos vão a Santa Catarina. Você vê o seguinte, eu tive agora, nesse final de semana, final de ano, tive em Torres e atravessei, fui a Santa Catarina algumas vezes, visitava com os amigos do Sul de Santa Catarina. A 101 em Santa Catarina é uma pista de rolamento. Você sai de um estado e entra no outro. É impressionante. É impressionante a diferença. E o tomate que dá a hora de cobrar do superintendente Denit aqui no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo? Por que que Santa Catarina é assim aqui? Sai do mesmo lugar, do mesmo caixa, governo federal, os mesmos recursos. Por que que lá a rodovia desse jeito e aqui essa porcaria? Falando em governo federal... Eu também tenho a resposta para isso, viu? Ah, e depois ele vai ter que me contar lá no cantinho, porque eu não vou te contar para você. Ana Carolina, qual é a história agora do presidente Bolsonaro e seu Twitter? Exatamente. Mais uma indicação um pouco complicada por parte do presidente Bolsonaro, que colocou nas suas redes sociais as informações. Acho que a gente até daqui a pouquinho pode mostrar o tweet do presidente, que ele fala que ele vai continuar indicando pessoas capacitadas para as funções, independente se forem amigos. Ele até faz uma crítica que não colocará inimigos, porque afinal ele precisa ter pessoas de confiança ao seu lado. E a indicação parte, tem toda a situação do Mourão, que ele já disse que é um assunto morto, que ele não vai mais entrar nessa situação. Então, aí está aí. Peço desculpas à grande parte da imprensa por não estar indicando inimigos para postos em meu governo. Ele deu uma cornetada. Ele deu uma cornetada das boas. E até sobre a situação que a gente trouxe do Mourão, ele fala a respeito que o assunto estaria morto, mas o próprio Banco do Brasil se manifestou, né? Através de um e-mail aos seus funcionários, alegando que o funcionário, que é o filho do Mourão, ele tem toda a competência, estava há 19 anos dentro da empresa, então tinha a capacidade técnica de ocupar o cargo de assessor do presidente do Banco do Brasil. Então, ele estava apto que parassem os rumores. Foi o e-mail que o Banco do Brasil incluiu de forma interna, acabou vazando para a imprensa e virou notícia, porque afinal, né? Como o Gustavo Torino fala, que é a imprensa muito interessante. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, Aninha. O ministro da Defesa é um general. O ministro da Economia é um economista. O ministro da Ciência e Tecnologia é um cientista, astronauta. O ministro das Minas e Energia é um físico. O ministro da Justiça é um juiz. O ministro da Saúde é um médico. O ministro da Agricultura é uma engenheira agrônoma. O ministro do Gabinete de Segurança é um general. O ministro das Relações Exteriores é um diplomata. O ministro da Controladoria Geral da União é um auditor. O presidente do Banco Central é um economista. O presidente da Petrobras é um PHB em gestão. PHD em gestão. O comandante da Polícia Federal é um delegado. E a delegada responsável pela recuperação de ativos é uma delegada. Quando a gente teve isso no Brasil? Nunca. E as pessoas têm que trabalhar com amigos, não com inimigos. Palmas, né? Quando a gente teve isso no Brasil? Eu não consigo esquecer que o Lobão foi ministro das Minas e Energia. Ele não sabe onde é a tomada na casa dele. É verdade. Ele não sabe onde é a tomada na casa dele. O Chicão lembra do ministro da Pesca? Isso é de chorar. Que apresentava nota de chope e bolinho de bacalhau em Ribeirão Preto, que não tem rio, não tem mar. Ele já falou que bacalhau era uma ave. O ministro da Pesca que tem registrado mais de 1.200 pescadores em Brasília. O único que os caras pescam em Brasília. E os caras têm registro. É no lago do ministério da pesca. O Orlando Silva, que foi ministro do esporte, nunca deu um tapa numa peteca. Vamos passar a voz aqui para a Roberta. Mas a preocupação é que tudo bem, a gente acha graça dessa situação, mas quanto dinheiro público jogado fora, quantas pessoas morreram em fila de hospitais, quanta gente sem educação, quanta gente morreu por falta de segurança. É dinheiro público, é dinheiro do povo. É essa falta da consciência que o dinheiro que uma pessoa gere dentro de um ministério não é dela. Não é de um grupo, não é de um partido. É de todas as pessoas que estão aqui no Brasil pagando seus impostos. Isso é muito mais grave. Essa coisa que o Bolsonaro prometeu, nós vamos ser técnicos. Ele está botando técnicos. Exato. Aí agora resolver encher o saco. Hoje é o seguinte, o Marni, a Folha. Eu estou de implicância com a Folha, já notaram, né? Muito bom. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje, nem de hoje. A Folha e o UOL botaram manchete assim, novo diretor da Amex é amigo pessoal de Bolsonaro. Você vai colocar o M, como ele disse? Todo mundo reproduziu a mesma manchete, inclusive um conhecido jornal aqui do Sul. Todo mundo reproduziu a mesma manchete. Nem há. Amigo de Bolsonaro. Aí eu fui ver, pô, qual é a amizade do cara? Esse cidadão foi candidato no Paraná. E o Bolsonaro era candidato e gravou um vídeo com ele. Olha, recomendo, votem no fulano. Esse é um amigo que eu confio, tá, tá, tá e pronto. Virou amigo de Bolsonaro, virou matéria da Folha que todas as pererecas jornalísticas brasileiras reproduziram. Não, vou te contar. Liberou grande locutor. Esse horário já tá liberado se linguajar. Tá liberado, tá liberado. É motivo de piada. É motivo de piada. Eu assisti... É porque as informações são ululantes. Eu assisti o depoimento do Bolsonaro, do Carlos, do filho do senador, futuro senador agora, no SBT. Ele disse, mas o que eu tenho que ver com a conta dele? Eu não sei nada da conta dele. Como é que eu vou dar explicação de uma coisa que você tem que perguntar pra ele? E o camarada lá no hospital, depois da cirurgia, etc., já declarou, etc., já declarou. O seu Carlos Bolsonaro não tem nada a ver com as minhas contas. Eu estou dizendo, ele não tem nada a ver. Ele está isentando o camarada. O que que querem mais com isso? O que que as pessoas querem com isso? Esmiuçar o governo, querem fazer com que tudo tropeça. As pessoas não estão a favor do Brasil. Não estão a favor do Brasil. Algumas. Eu vou falar depois do Voltaire, que eu sou apaixonado pelo Voltaire. O senhor Vitorino tem uma frase que o senhor vai adorar. É a frase diz o seguinte, o melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. O Voltaire escreveu em 1750 isso aí. O melhor governo é aquele onde não existem homens inúteis. E o que que nós tivemos? O senhor citou o Lobão, ministro Minas da Energia, não sabia colocar na tomada ali um... Trocar um fuzil ou nada, coisa desse. Aí o outro não era, não sabia... Não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. Então é absolutamente ridícula essa campanha que estão fazendo contra o Bolsonaro. E digo mais a vocês. Ele vai provar daqui a seis meses, um ano, o belo governo que ele vai fazer. Muita gente acredita no país. Não é no Bolsonaro, acredita no país. Marlene, além de eu conversar contigo, Marlene, vou te dar um drop. Eu acho que o Bolsonaro tem que se basear em Donald Trump. Donald Trump, que eu sou fã número um de categoria, ontem ele mostrou o quanto ele é o cara mesmo. O Partido Democrata está num litígio, não libera, tem a maioria no Congresso, não libera a verba para o muro no México. O que que acontece com o Trump? O Trump fez uma declaração para todos os Estados Unidos. Se os democratas não liberarem o Congresso, ele vai tirar a verba, o dinheiro, o quê? Cinco bilhões de dólares, das forças armadas, da defesa. Porque o Donald Trump é aquilo ali, é o que ele pensa e o que ele acha. Ele tem toda razão. Aquele muro, além de evitar entrar cocaína, vai entrar invasão mexicana. Os Estados Unidos vai virar os Estados Unidos do México daqui a pouco. Os Estados Unidos tem mais mexicano que americano. É verdade. Que, aliás, é o nome do Estado, o nome do país, né? Como versou uma matéria sobre o quanto ela tem ontem, eu preciso tomar. Eu preciso, quero me manifestar. Flórida, Arizona. Primeiro, o inquérito que corre contra o motorista desse menino, ele apresenta nove depósitos de colegas seus de trabalho sempre no dia seguinte ao seu trabalho. Alguém, essas nove pessoas, estavam remunerando. O inquérito vai investigar se era o próprio, que tinha uma agiotagem, tinha uma empresa de sabe lá o quê, ou ele fazia um mensalinho, ou ele fazia um mensalinho e entregava para o chefe dele. Quem é o chefe dele? O Flávio. Então, eu não vejo a investigação, eu não vejo que isso seja perseguição ao Bolsonaro. Isso tem que investigar, pessoal. Eu fico chateado com isso, porque a matéria me parece de uma simplicidade acaciana. Por que não investigaríamos que o motorista dele recebe sempre no dia seguinte ao pagamento da folha de pagamento, nove colegas de trabalho, nós somos dez aqui. Todos os dias, no dia do pagamento, vocês me transferem o dinheiro e botam na minha conta. Nós não vamos investigar porque isso é isso que está se fazendo. O que isso tem a ver com o motorista? Eu só quero entender o que isso tem a ser com o motorista. E quando... Espera um pouquinho, Gustavo. É o que eu quero dizer, porque essa matéria eu trouxe ontem. Quando existe ele e mais setenta e cinco pessoas que estão fazendo isso. Só que a notícia é porque ele é motorista do motorista. Os outros setenta e cinco não são. Chegou onde eu queria. Nós estamos fazendo uma divulgação, estamos dando uma notícia seletiva. Nós não estamos atacando... Como a notícia? Eu trouxe a notícia, Gustavo. Nós não estamos atacando uma prática comum em todo o parlamento brasileiro, em todas as esferas. Mas lembra que nós não aceitamos essa desculpa, né, Gustavo? Nós nunca aceitamos essa desculpa. Não, não, não. Ah, todo mundo rouba porque todo mundo rouba. Não, não. Eu não estou dizendo que ele não deva ser investigado. Eu não estou dizendo que ele não deva ser investigado, mas a minha... A questão que eu levanto é... O que é que sugere, então? O que é que sugere? Investigue-se todos. Todos. Mas é o que eu digo. Eu trouxe. São duzentos e sete milhões. São setenta e cinco pessoas. O problema é que quem está na vitrine está aparecendo. Quem está na vitrine está aparecendo. Quem está na vitrine é ele. Ou o motorista do... Se eu fosse... A investigação, na minha opinião, ela está seletiva e dirigida. E já falei aqui. Já falei aqui. Está cheio de inimigos na trincheira. Hoje foram lá no Ministério da Educação e já descobriram que fizeram uma lambancinha. Já chutaram todo mundo para fora. Tem muita gente para botar para a rua. E o Bolsonaro disse. Vai levar muito tempo, talvez anos, para fazer a limpeza ideológica do... Isso não é limpeza ideológica. Isso é postura de torcedor. Tu não quer que investigue os que tu gosta. Não vai. Eu quero que investigue. Tem que investigar todo mundo. Eu quero que investigue todos. Tem que investigue todos. Que é o que nós sempre defendemos. Eu estou há dez meses aqui trazendo todos os inquéritos contra todos os processos da Lava Jato. Todo quem é absolvido, quem não é. Por que não faríamos isso com esse rapaz? Eu só quero que vocês me expliquem isso. Por que não investigaríamos o motorista do Flávio Nacional? Por que o senhor não traz também as contas da Dona Maria do Rosário, do seu Jean Wyllys? Por que o senhor não traz as contas do Paulo Pimenta? Nós trouxemos todas, Gustavo. Não faça injustiça comigo. Do Paulo Pimenta, do Jean Wyllys... Mas qual é o processo? Não é verdade. Eu vou pedir que a minha apresentadora faça essa manifestação, porque ela é oficial. Qual é a condenação? Qual é o inquérito que veio da Lava Jato que nós não observamos? Eu só gostaria de colocar uma coisa que eu acho que é importante nesse assunto. O que causa a complicação maior é justamente o depoimento desse indiciado. Ou seja, o motorista, ao falar na imprensa, não trouxe provas cabais, não se apresentou, a família não foi. Então, a falta de esclarecimento dele está contribuindo para dar munição para tudo que é lado. Seja de pessoas que querem realmente trazer complicação para o Bolsonaro, seja de pessoas que querem realmente fazer uma limpa e se tem alguma coisa errada, porque o Rio de Janeiro todo está sob atenção da justiça e está sendo investigado. O governador do estado, até pouco tempo atrás, que era o Pesão, foi preso. Quer dizer, há investigações, é natural que ele também seja investigado. O que é estranho? É estranho ele se apresentar para uma imprensa, trazer um tipo de informação um pouco, um tanto complicada. Ele até traz, assim, trejeitos que quem estuda um pouquinho sobre linguagens e etc., percebe que algumas coisas ele titubeia, tem mentira. Então, ele não foi afirmativo, não trouxe os documentos, não protegeu quem ele disse que tem que proteger, que é o Bolsonaro. Mas, basicamente, o filho do Bolsonaro, que foi um senador agora, um dos mais, enfim, votados. E aí é que vem... Aí eu sugiro que a gente... Isso é muito importante, a postura dele. É, que a gente espere um pouco para ver o que a polícia vai tirar de tudo isso. Só para finalizar, o cidadão fez uma cirurgia, ele tem um câncer no intestino. Tinha? É. Tirou. Tirou. Hospitalizado no Albert Einstein, em um hospital de referência internacional. Até isso as pessoas estão questionando, como tem dinheiro para estar no Albert Einstein. Mas ele não tinha um milhão na conta? Pois é. Ele não tinha um milhão na conta? O Einstein também atende SUS, não sei se é pelo SUS, mas atende também, né? E a família está junto com ele, eles vão prestar o depoimento, eu não sei, eu estou Vamos esperar, eu acho. Vamos esperar. É que ele faltou a dois depoimentos e conseguiu ir no SBT, e conseguiu dar uma entrevista de uma hora e meia no SBT. Eu falei isso aqui. Eu falei isso aqui. É, então é isso que a gente estranha, como estranharia de qualquer um, é o normal. Esse é o fato jornalístico. Eu não sei que todo mundo fica cheio de dedo. Eu não entendi qual é os dedos. Nós temos aqui uma notícia de agora, pouco tempo atrás, um homem executado a tiros na zona sul de Porto Alegre. E quem tem mais informações é a repórter Gabriela Milanese. Segundo testemunhas, foi uma perseguição que vinha desde o bairro Vila Nova, aqui na capital. Quando chegaram nas proximidades da Praça Quelopes, os criminosos pediram para que a esposa descesse do carro. Assim, executaram com 20 tiros um homem, que ainda não tem a idade confirmada, mas segundo informações preliminares, está com tornozeleira eletrônica. 20 tiros assim? Em plena avenida, isso tá ficando corriqueiro aqui em Porto Alegre, infelizmente. Essa é a nossa insegurança. Também a gente tem notícias de um acontecimento de hoje pela manhã, no hospital da criança Santo Antônio, que uma idosa perdeu o controle do carro e invadiu a área de emergência. Algumas pessoas estavam nessa área, ficaram feridas, mas não gravemente feridas. as pessoas estão no hospital, em tratamento, mas a idosa, o carro era novinho, Gustavo Vitorino, 2018, 2019, um gol e ela provavelmente perdeu o controle, até porque o carro é automático e olha ali, Marta e Barcelos, invadiu. Gente! Foi até sorte, porque bateu na parede, poderia ter realmente uma vítima fatal. Carro automático? Carro automático. Gol? 80 anos a idosa. Então, mas tem gol automático? Claro! Não tem, claro! Tem um tipo de câmbio que tem embreagem. Ah, ele não é automatizado. É automatizado. É automatizado, exatamente. É, para deixar mais em conta. Mas... E se ela se atrapalhou... E invadiu, invadiu completamente. Quando que a gente vai pensar que dentro de um prédio, na Santa Casa, no Hospital Santo Antônio, poderia um carro invadir dessa forma? Que perigo isso! Foi realmente perigo. Olha, ela teve muita sorte de não provocar ferimento, não causar um dano mais grave. E com crianças. Porque ela fala como ela entrou... Exatamente, é o hospital da criança. Da criança! Várias crianças, várias de recepção. E mais do que isso, se naquela parede... Veja que nós tínhamos ao fundo uma mulher sentada com uma criança... Isso, que pegou no colo. Se a parede estivesse encostada na parede, que foi abruptamente... Sim, deu sorte, porque ela entrou ali na transversal, ela bateu diretamente na parede. Exatamente no lugar que podia entrar. Ela entrou exatamente no buraco da sala. Porque se ela pega mais para cá, ela também pega várias pessoas que estariam sentadas do lado de cá. Impressionante. É verdade. Roberta? Bom, vamos falar um pouquinho, falando de criança, falando de material escolar. É impressionante a quantidade de impostos que, naturalmente, a gente paga todos os dias. Mas, no material escolar, essa situação é muito mais agressiva. Por quê? O país precisa de estudantes, de crianças, de adolescentes, de jovens, tendo condições de aprender, de estudar, de ter seu material escolar legal, bacana, dentro da lista que é solicitado. E o brasileiro paga quase 50% de impostos em itens escolares. Então, a gente vê que o governo trouxe, até então, o governo Temer trouxe tantas isenções para tantas categorias. Por que não isentar o custo do material escolar? Para os senhores terem uma ideia, uma caneta, 49% do valor dela é impostos. Uma régua... Metade do preço? Metade do preço, Gustavo. Que absurdo. 50% a régua, uma tesoura, 43%, uma mochila, 30%. Fazendo uma compra, e eu fiz essa avaliação na prática, tá? Comprando uma borracha, um lápis, um caderno e uma mochila, gastando, pagando 151 reais, fazendo o cálculo, 91 reais seria a compra sem impostos. A gente paga 151 e, na verdade, deveria pagar 91 se não houvesse os impostos. Então, assim ó, é uma carga tributária muito alta. O que é importante os brasileiros, que é um povo tão já com dificuldade, tanta gente sem emprego, com o dinheirinho ali contado, mês de janeiro é um mês de janeiro que a gente tem matrícula, IPVA, impostos muito grandes. Nós precisamos tentar orientar as nossas crianças a fazer desse limão uma limonada. Ou seja, converse com o seu filho, explique, vamos economizar, vamos valorizar o que nós temos, vamos olhar o que nós já temos em casa, para ver se não pode ser reutilizado no ano seguinte. Vamos também avaliar as quantidades que é solicitado pelas escolas. Em vez da gente comprar tudo que eles pedem, na quantidade que se pede e depois ficar sobrando, vão comprando por partes e conforme vai usando, aí se repõe o necessário. E, principalmente, pesquise, pesquise muito, porque há grandes diferenças entre um local e outro. E, geralmente, as crianças gostam de personagens e, às vezes, os pais gostam até de oferecer, que é um jeito de estimular a criança a gostar do material escolar, que é uma forma de também criar um afeto e, através desse afeto, gostar de estudar, de aprender, de, enfim, se desenvolver. Mas esse também tem um custo muito maior. Então, ensinar as nossas crianças a ser mais simplesinhos, a, enfim, a poupar e a cuidar do dinheiro da família. Fiquei até, assim, com dor no estômago, porque eu tenho que comprar toda a listinha de material da Alicia. Tudo bem, tudo bem. Ainda só um destaque importante que o Vitorino ou o Dr. Ruscham poderão me auxiliar que, de fato, não pode vir na lista escolar materiais de higiene, materiais a serem utilizados como papel higiênico, lenços umedecidos. Esse tipo de coisa você tem que se preocupar, porque as escolas estavam pedindo, dentro das suas matrículas, também uma taxa de serviços e também utensílios, mas acabavam vindo nas listas escolares papel higiênico, sabonete, coisas que a escola não tem o direito. Então, se você, até nas universidades, porque em certas universidades, os grêmios estudantis são muito efetivos em solicitar, porque existe na matrícula, uma taxa de xerox. E, justamente, os professores incentivam que os alunos busquem esse material no xerox e paguem o valor acima. Mas, se já está incluso na matrícula do seu filho, ou até mesmo você, estudante universitário, que já consta, então pede, às vezes, não vem no boleto, mas vai no site, acesse o portal do aluno e veja todos os valores que você paga discriminado, para ver que, às vezes, você também pode estar sendo passado para trás. Não é só nas escolinhas, não. Oi, Cléo Melo. Aqui no Facebook está nos acompanhando e já está também se comunicando conosco. O Flávio, a Rejane, a Marilene, a Noeli e também no arrobaatualidades.pampa lá no Instagram. Um abraço especial para o Júnior Soares, que está curtindo a nossa foto, se comunicou conosco. Feliz em tê-los aqui também. Forte abraço a todos. A Rosângela e todos os outros que também começaram a seguir o nosso perfil no Instagram. Esticão Tofani, aqui no Facebook, já tem uma pessoa, que é o Wilson, ele não gostou muito, mas tudo bem. Dos três, teus três relógios, é nova moda agora? Não, isso é o Tom Hardy, um ator americano que eu sou fã, lenda sempre com três relógios. Sabe, eu uso quando um dia especial, hoje vai ser uma noite especial, vai ter uma festa muito importante, que eu sou, ah, não é detalhe, então o estilo três relógios é um estilo Tom Hardy, é uma coisa bem globalizada. Mas agora eu vou falar de uma coisa que é interessante, que é o seguinte, Bolsonaro e Maquiavel. Maquiavel, que o Marlin conhece muito, como todo professor de história, eu também sou, sempre leu o Príncipe, o Príncipe baliza certas coisas com o professor. Maquiavel sempre dizia, uma das frases dele fantásticas é, o bem se faz aos poucos, o mal se faz uma vez. Quando alguém quer terminar uma relação com alguém, pá, faz de uma vez só, é o mal. Quando alguém quer construir uma relação, vai fazendo ao bem. O caso do Bolsonaro é mais ou menos igual. Eles querem, o Bolsonaro está fazendo nesses dez, quinze dias de governo, um governo exemplar, botou um ministério de notáveis, de pessoas idôneas, de pessoas especializadas em cada sua área, que nem disse o Vitorino. Agora eles pegam um detalhe, que é do mal, para quebrar o cara, é no Banco do Brasil. Porque se o filho do Mourão é um cara que tem toda a competência técnica, ele já trabalha no Banco do Brasil 19 anos, então ele tem que assumir uma direção do Banco do Brasil. Eu botaria até de presidente do Banco do Brasil. Não vejo nepotismo quando as pessoas são competentes. Vejo nepotismo quando ele é cruzado e quando ele é incompetente. No caso do motorista que o Rússio falou, tudo bem, é um problema isso, é um problema. Mas é uma coisa tão pequena, perto das coisas boas que o Bolsonaro nos livrou, nos livrou de ser uma Venezuela, dos bolivarianos, dessas petralhas aí que eram câncer na vida brasileira, queriam trocar até a cor da bandeira, de verde e amarelo e ia passar para vermelha. Um horror, sabe? Não, eles pegam o pequeno detalhe, dona Carla, o que o motorista fez, isso Maquiavel dizia, é o mal que se faz de uma vez só e o bem aos poucos, o Bolsonaro é o bem, essas pessoas é o mal. Isso é para mim não, é para instabilidade. Eu só, dona Carla, porque eu me sinto pessoalmente incomodado com esse comentário do Vitorino e com esse comentário do Chicão, porque dá a ideia de que quem comenta as coisas está contra. Não, nós comentamos as virtudes também ou nós omitimos alguma virtude, ou nós dizemos ou nós não contamos quem são os ministros, nós não elogiamos os ministros, nós não elogiamos os acertos. Isso é jornalismo, pessoal. Agora, o que está se pretendendo fazer aqui é proibir de dar notícias das quais se discorde. Aí eu não vou, não vou e não participaria desse programa se assim fosse. E quero dizer isso, não é editorial não, ninguém, a gente tem licença para falar o que quiser aqui e eu ficaria aqui enquanto puder falar o que quiser, lógico. Eu gostaria de falar agora do João de Deus. João de Deus, tem um filme chamado Farrapa Humana. Esse filme foi um grande sucesso na sua época e conta a história de um alcoólatra que bebe escondido de todo mundo, ele coloca uma garrafa amarrada com uma cordinha na janela do apartamento para que ninguém note que ele bebe. Então, ele vai lá e bebe um pouquinho e tal, etc. E esse filme foi um grande sucesso, consagrou o ator, ele recebeu o Oscar por isso e assim por diante. Então, chamando agora o João de Deus, que vocês estão vendo a careta dele aí, a fatia, vendo a cara dele, de Farrapa Humana, que ele se transformou num Farrapa Humana. Então, o advogado dele, o grupo de advogados que atende ele, está dizendo que ele está destruído emocionalmente, ele está destruído como ser humano, ele se acha agredido pela sociedade, etc. A cidade, a Akidawana lá, a Akidawana, que não é o nome da cidade, lá no seu estado, Goiás, acabou a cidade. Não tem mais ninguém na cidade, ninguém mais vai na cidade, restaurante Abadiânia, é isso aí. Então, acabou tudo isso aí e acabou. E ele, esse cidadão que está todo mundo já ficando tão diante, está com pena dele. Parte do que já estão com pena dele. Este canalha, esse energúmeno, esse excremento humano falante, porque ele é isso aí, não é mais nada do que isso. que fez mal a centenas de pessoas, centenas de mulheres durante todos esses anos, que tinha dentro da sua casa milhões de reais, que tinha 50 milhões só numa conta, dono de fazendas, explorou a fé do povo brasileiro e de outras pessoas de outros países. Armas dentro de casa também. Armas, tudo de legal, tudo de legal. Ele disse que as armas, qual foi a justificativa das armas? Para se defender. Não, que os estrangeiros que chegavam até ele e tudo mais, e os brasileiros e tal. Não, que aquelas pessoas que tinham possibilidade de se suicidar e tudo mais. Então, ele pegava a arma dessas pessoas e guardava para que isso não acontecesse. Esse indivíduo, esse bequetrefe, ele não vale absolutamente nada. Ninguém tem que ter pena dele. Já hoje ligaram para mim, ah, mas não tem pena dele. Como é que não tem pena desse camarada? Não tem como ter pena. Camarada que usou religião. E outra coisa, ô Vitória. Porque todo mundo fica doente, fica frágil depois que aparece. Vai para o hospital fazer cirurgia, né? Exatamente. Aí, eu vi uma imagem dele, ele assinando receita. Para comprar na farmácia dele. Que barbaridade. Mas como é que alguém... Quantos anos um cidadão precisa se formar em medicina para poder dar uma receita e assinar uma receita e se responsar pelo medicamento que ele está indicando? E o camarada ali, para ainda comprar na farmácia dele os produtos indicados por ele que ele comprava da indústria farmacêutica. Então, não tem que ter pena. E esses advogados estão fazendo, claro, o papel deles. Mas se você achar alguém que tem pena dele, por favor, dê um lencinho. Vamos dar oportunidade aos nossos telespectadores agora que se manifestam através do WhatsApp. E só complementando... Uma curiosidade sobre o caso ainda do João de Deus é que o João de Deus já se manifestou sobre as receitas que ele passava e ele disse que ele não pode ser culpado porque seriam espíritos que indicavam ele exatamente o que prescreveram, o que indicar as pessoas para elas se curarem. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, fica aí mais um capítulo esdrúxulo que ele tentando, nas suas justificativas, colocar. Mas aqui as participações através do nosso WhatsApp. O pior é que o governo cobrar quase 50% de impostos em medicamentos e alimentos, que são necessidades básicas para a sobrevivência de todos nós. Somos vistos como um mero gado que engorda sacos de dinheiro ambulante. É o Raman de Horizontina que participa com a gente aqui através do nosso WhatsApp. Oi, boa noite. Assisto você sempre. Adoro o profissionalismo de todos. Estão de parabéns. Moro em Canoas e meu filho de 8 anos estuda na escola municipal e ganha um material básico para a escola. Ganha caderno, lápis, cola, borracha, pasta, lápis, diz de ser e uniforme. A Grace Soares fala, esse é o depoimento dela. Boa tarde, boa noite. Gosto muito do programa. Olho sempre na reprise e no rabicho. Mas o Chicão Tofani não entende nada de futebol, viu? Dizer que a contratação do Felipe Viseu é top e a do Sobis era reserva do Cruzeiro. O Viseu era banco do Damião Silva do Partido. O Kenny Braga me disse a mesma coisa hoje. O Chicão não entende nada de futebol. Não tem nem cubismo, nem cubismo. Eu não posso nem... Isso é que nem a Ferrari vai provar que ela é um carro top. Eu não preciso. Eu no futebol me considero uma Ferrari porque eu conheço futebol desde a época da raiz até hoje. O que acontece no caso do Felipe Viseu, um jogador de 21 anos que está começando a vida, ele foi vendido por 9 milhões de euros para a Udinese do Flamengo e o Grêmio está repatriando. É uma contratação top. O Sobis é um cara do passado. Pode ser bom para o Internacional, mas o Internacional com esse time, ele vai do nada a lugar nenhum na Libertadores da América. Enquanto os outros estão com o Gabigol, o Grêmio com o Felipe Viseu, é Bruno Henrique com o Flamengo e a Rascaeta está com o Sobis. É muito pouco. Então, o seu Kenny Braga não entende nada de futebol. Inclusive, foi um dos motivos que eu saí do programa dele, porque além de não entender nada de futebol, ele é muito estúpido. Porque ele não tem o meu fair play, elegância, entendeu? Mas quem tem muito fair play é o pessoal aqui da nossa audiência, o Leonel de Novo Hamburgo, fala. Lenin, avisa o Vitorino que, além de tudo, vão instalar outro pedágio em terra de arena BR-101, que significa aumentar o pedágio em pelo menos 50% no mesmo trecho. Ele fala e também, olá, outro aqui, o professor Henrique. Vai ter pedágio no 101? Na 101, te falei? Não, mas eu... Terra de areia ali. Terra de areia ali. Terra de areia ali, na saída, onde tu sai, seria o nosso ali. Eu vou dar uma conferida nessa informação, mas é importante que a gente esclarecer isso. E outra informação que tu não precisa conferir, mas tu pode opinar. Porque o professor Reni, lá de Novo Hamburgo, ele fala. Se pagava bem caro para a Triunfo com o CEPA, para ter os serviços até mesmo abusivos em alguns momentos. O Vitorino tem algum vínculo com a Triunfo com o CEPA? Tantos anos de administração das estradas e no trajeto Porto Alegre-Guaíba, ainda ondulações consideráveis na pista, principalmente ao redor das pontes. Um abraço. É a opinião dele. Eu discordo. Quando houve uma renegociação, a Triunfo com o CEPA aceitou o preço estabelecido pelo governo de descontar 50%. Ficou R$ 3,50. A Triunfo com o CEPA manteve esse preço sem reduzir serviço, sem desativar a rádio, sem desativar as câmeras, sem desativar o celular. Pelo mesmo preço, manteve o mesmo serviço. Então... Ah, e outra coisa. Não tem nada a ver com a Triunfo com o CEPA, mas bem que gostaria de ter tido, viu? Porque era uma grande empresa. Agora, já que nós estamos falando... O Vitorino tem toda a razão, Maragana. É, toda a razão. É muito ciúmes em vez disso. Eu quero saber, Chicão, tu fica assim, brabo, quando tu vê que uma pessoa estacionou no supermercado, por exemplo, não sei se tu vai no supermercado, ou que é outro lugar, no shopping, sempre. Não, não vou. E estaciona assim, no meio das duas vagas. O shopping está lotado. A pessoa consegue ocupar duas vagas com o mesmo carro. Pois em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, um vereador da cidade de São Bento do Sul fez uma coisa inusitada. Ele estava saindo de um compromisso para ir a outro compromisso. Quando foi cruzar a rua, tinha um carro estacionado na faixa de segurança. Ele não teve dúvida, passou por cima do carro. Porque assim, a pessoa que deixa um carro na faixa de segurança, atrapalhando todos os pedestres que querem passar, não tem o mínimo respeito com a coletividade e com a comunidade. Então, para mostrar a sua indignação, ele pegou a imagem e o Marcelo passou por cima. Não acho certo isso, dona Carla. Sabe por quê? Olha lá, a gente tem um vídeo. Mas não é legal isso. Atravessou. Isso é uma ignorância total. As pessoas têm que ter mais tolerância. É fácil. Tem que ter mais fair play na vida. Isso é um cara mal amado. Mas para que parar na faixa? Mas deixa parar. Vai mudar o mundo agora. Não, mas é fácil de pedestre. O automóvel não pode morar ali. Ah, é fácil de pedestre. Isso é uma coisa muito de CPF. Mas ele não estava estacionado. Deixa um CPF. Não, ele estava parado. Ele não estava estacionado, ele estava parado. É que às vezes acontece, né? Que tu está acelerando, aí fecha o sinal, tu fica ali numa situação mais complicada. É, é. A pessoa tem tolerância. Tem tolerância. São dois excessos. Tanto de quem parou... Como de quem atravessou por cima do carro. Mas às vezes tu não tem saída, viu? Se bem que tem uma coisa, hein? Agora vamos saber quem fala a verdade aqui. Ai, ai, ai. Todo mundo tem carro e dirige, o Marno já dirigiu. Muito, muito. Quem nunca, por força de um congestionamento, parou em cima de uma faixa de segurança? Eu? Eu, óbvio. É disso que eu estou falando. A Dra. Roberta é meu orgulho. A Dra. Roberta é meu orgulho. A Dra. Roberta é meu orgulho. Qual foi? Eu não perdi essa. Eu estou dizendo que sim. Eu não posso ter orgulho. Eu também. Eu faço isso também. Isso acontece. E digo mais. Você está engarrafado, parado. Os carros andam dois metros, três metros, cinco metros. Você está atravessando aí. Quem nunca ficou parado em cima de uma faixa de pedestre, que atire a primeira pedra. Eu sou a pessoa chata que paro quando vejo engarrafamento e as pessoas começam a buzinar pra mim e ir pra frente e ficar lá dando aquela bicadinha no carro da frente. Você é jovem. Você é jovem. Vai parar mais cedo ou mais tarde? Talvez. Não. Os jovens estão sendo educados de uma forma diferente. Esse é o novo Brasil. E hoje é sexta-feira também. Por isso que a Carla está feliz. Carla, mudando um pouquinho de assunto, já que é sexta-feira. É uma época que as pessoas também viajam. Todo mundo está ali, muitas vezes podendo viajar para o exterior. A gente tem umas informações curiosas sobre passaporte. O passaporte mais poderoso do mundo é o japonês. Sabe por quê? Porque ele permite que os japoneses entrem em 190 países sem necessidade, olha que beleza, de tirar o visto previamente. Ou eles estão livres do visto ou eles podem emití-lo na chegada do destino. O Brasil está em 17ª posição, com acesso a 171 países sem visto. É legal. O Reino Unido e os Estados Unidos estão em sexto lugar. E, por última posição, o passaporte do Iraque e do Afeganistão, com acesso a apenas 30 países sem visto. É uma curiosidade. Mas, dona Carla, ontem no IEM aconteceu uma nova forma de terrorismo extremamente preocupante. Qual foi? Um ataque terrorista com drone. Ah, com drone. Isso não tinha acontecido antes. Verdade. Os Estados Unidos que detêm a tecnologia de ataque cirúrgico com drone. Agora, os terroristas nunca fizeram isso. Isso é um perigo. É. Você está aqui na TV Pampa, vem um drone aqui com 75 quilos de bomba tipo Sentex, que é explosivo de plástico. Atirar ou contra o carro? Atirar. Mas e aí? Vai matar quem? O drone? Que maravilha. É um perigo. Vamos dar a oportunidade aqui para o nosso querido Ayrton Ruschel falar sobre o seu destaque do time. O querido me encanta. O querido me encanta. Não, eu comecei com uma manchete, eu comecei com... Ele está tão tristinho hoje, ele ficou incomodado tantas vezes. O Vitorino falou certo que você se aproveita que nem político. Você estende bastante, vende bem o seu peso e manda sutilmente o telefone para uma coisa. Eu estou sendo atacado pela bancada. Estou sendo atacado pela bancada. Por mim não. Não, não. É para o lado... Vai para a praia hoje? Vai chover hoje, meu amigo. Vai para a praia? Mas não pode ter esse gosto. Pode escolher. Pode. Mas esse gosto tem muita coisa para fazer na praia. Mas eu só recebo visitas íntimas. Ah, então tá. Mas Chico tem muita coisa para fazer na praia. Vamos então ao Ayrton Ruschel. A minha manchete foi que 90 presos estão em delegacias e hoje é sexta-feira e a gente sabe que o Fuduns começa no fim de semana, né? A gente tá brincando, só na delegacia de São Leopoldo, são 21 presos. Vocês imaginem uma delegacia pequena como é a do tamanho de São Leopoldo, 21 presos lá e ainda tudo o que acontecerá no fim de semana. Por que que eu trouxe a matéria? Porque ela tem sido recorrente. Nós temos defendido aqui a manutenção dos presos por mais tempo. Nós temos defendido aqui que as condenações sejam perfectibilizadas. Mas, na verdade, existe uma preliminar e eu tenho usado muito essa questão da preliminar. Nós temos que resolver um problema antes. O problema carcerário, ele está à frente do problema da alteração das leis. Porque se nós começarmos a não deixar sair os presos esses de 20% e sem entrar no mérito, quem tá olhando a matéria de uma maneira ou ideológica ou emocional, eu peço que se desprenda um pouco desse conceito, tente ser matemático. Se nós começarmos agora a soltar as pessoas dentro dessas regras que hoje vigoram de 20%, 30% de cumprimento de pena, nós estivemos o ano passado com vários presídios interditados. Você sabe o que é presídio interditado, Ana Carla? Sim. Para vocês que não são da área criminal. O juiz da região diz assim ó, não cabe mais ninguém, aqui não entra ninguém. Aqui não entra ninguém. O que acontece, o assassino que foi preso na hora sai solto porque não tem onde pô-lo. Então, o problema é muito maior. Então, nós antes de fazermos uma lei com qual todos nós concordamos que é que quem recebeu uma pena de 10 anos cumpra os 10 anos, nós precisamos achar lugar para pôr essas pessoas, criar políticas para fazer com que os que possam se regenerar assim, ou seja, e não jogá-los dentro lá divididos por facções porque todos se tornam bandidos. Então, é estarecedora para mim essa notícia. Eu vou repetir, 90 pessoas estão em delegacias, e se a senhora for lá dar uma queixa na cara, ele poderá instalar o gemado ao lado de um ferro lá na entrada ali, porque não tem onde pô-lo, exatamente, ou dentro de um carro, ou dentro de uma viatura, porque não tem onde pô-lo. Mas é que teve essa parceria público-privada, que na minha opinião é a saída para isso, que uma empresa ficou com aquela área da Brigada Militar, uma área nobre na Guete, e está já, começou a construir um presídio. Também teve a questão do Zafari, que ficou com uma área ali da Fundação de Recursos Humanos e já está construindo, já está quase pronto, se não está pronto ainda, ao lado do presídio central. Então, realmente, uma força-tarefa está acontecendo. E outras tantas podem acontecer, porque quantos imóveis o governo tem, tem que fazer um levantamento do que tem de imóvel, o que funciona, o que não funciona, e o que pode fazer essa parceria, o que as empresas têm de interesse de ficar com os imóveis e construir presídios. E quem sabe um dia a gente estará trocando essas áreas por escolas, porque é o sonho de todos nós, que a gente não precisa mais construir presídios e sim escolas, né? Que daí é a base, são as crianças que são o futuro do nosso país. Mas, enquanto isso, eu acredito que a única solução não é vir o dinheiro diretamente do governo, tão exclusivamente, mas sim da parceria público-privada. Eu queria agora falar rapidamente do assunto que eu trouxe no começo do programa, sobre a produção que subiu 17,4%, a produção de motocicletas e ciclomotores, bicicletas e tudo mais. Isso vem provar a reativação dessa indústria, que no Nordeste é uma loucura, né? No Nordeste, trocaram o jegue pela moto. Coitado de nagar os bichinhos por lá no meio da rua e tal. A prefeitura espera que construísse trebarias e tal, porque os bichos estão morrendo de fome, porque ninguém alimenta os animais. Simplesmente deixam atirado na rua o bicho, principalmente se for um pouco velho, porque ninguém mais compra. Todo mundo comprou uma moto e vai andando de moto, ninguém usa capacete. É um horror o Nordeste lá, em algumas cidades no interior do Nordeste. Mas isso vem provar uma reabilitação dessa indústria, porque moto é um veículo barato, de fácil direção, perigosíssimo em alguns casos. E que você faz transporte, principalmente naquela região do Nordeste, onde não chove, né? Não tem problema de chuva, etc. Então, essa é uma boa notícia, porque por seis anos consecutivos, a queda foi muito grande nesse tipo de indústria. Então, pelo menos, é uma boa notícia, Sr. Ruschel, nesse aspecto. O crescimento dessa indústria. Eu queria repercutir também, não sei quem da bancada já teve também os números positivos sobre os automóveis, né? Eu acredito, e tenho dito aqui, vinha dizendo desde outubro, novembro, que eu acredito que a perspectiva de um novo governo devolveria não só a expectativa a nós, mas investimentos chegariam aqui. E a moto, ela tem uma questão localizada, né? Porque a moto, além de ela ser muito barata, ela é muito econômica. Ah, sim. E as grandes cidades, eu sou um que resisto, né? Eu sou. Tem moto. Tem moto. Tem moto. Eu não moto. Porque se eu for contar o que eu rodo, os lugares que eu vou, se eu fosse fazê-lo de carro, eu me atrevo a dizer que é impossível em termos de tempo, né? Tu ir em quatro, cinco lugares, né? O pessoal não tem moto. Tem uma Ferrari, duas rodas. Tem uma, duas rodas. É uma mega. Tem uma, duas rodas. Tem uma, duas rodas. Tem uma, duas rodas que me levam. Tem uma motinho de 125. Mas uma 125 me levaria... Tu não vai com uma 125, mas ela é uma gata para pedir para dar uma banda com ela. Não, não. Mas eu digo, mas tu vai ao fórum com uma 125 também e vários colegas o fazem. Então, eu acho que essa retração terminou e eu acho que nós teremos assim, e as grandes capitais serão incrementadoras disso, porque quanto mais confuso o trânsito, mais a moto surge como uma solução, né? Olha, aqui no Facebook, a Carmen diz o seguinte. Boa noite, bancada. Adoro vocês. Todos vocês são muito preciosos, trazendo as notícias e debatendo os assuntos para eu ficar mais informada e por dentro de toda a situação do país. A Sandra disse que hoje o programa está bom, muito organizado, está conseguindo escutar tudo. Os guris estão se comportando. A Vera, boa, Chicão. Adorei agora esse teu comentário. Parabéns. A Roberta, sou 100% Chicão, fala a minha língua. Chicão está bombando aqui no Facebook, Chicão. Eu sou homem do povo. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Duna Marlene, do meu morro, Morro Santa Tereza, que eu moro, sempre ligada aqui, ela da Vila Cruzeiro. Sabe que tem aplicativo que discrimina o Morro Santa Tereza? Área de risco. Se vota como Área de risco. Área de risco é igual a Temi, aquela zona. Nunca vi assalto aqui. Área de risco é lá o que rouba naquela região de carro lá. É que fica muito próximo da Cruzeiro. Mas a Cruzeiro é um lugar legal. Tudo bem, Chicão, mas é um lugar muito ligoso. Eu já namorei uma gata da Cruzeiro. A Cruzeiro é um lugar que discrimina muito as zonas em Porto Alegre. Um dia eu vou listar as zonas bacanas que mais roubam carro, que mais tem assalto em Porto Alegre. Mas, Carla, só para a gente também enviar aqui, dar uma moral para o nosso WhatsApp, um abraço para Franciele Ketterman, que está na nossa audiência. Muito obrigada por estar escolhendo o Atualidade Spam para acompanhar você durante a noite. E também tem uma pergunta para o Ruschel. A Nara de Osório pergunta, Ruschel, de quem é a culpa dos presídios estarem tão cheios assim? Ela até te questiona e coloca, que é uma questão de segurança pública. É, aí não há culpados. Eu acho que nós somos todos vítimas, né? Mas, se fôssemos trazer culpados, é uma cultura que vem de muitos anos. A falta de educação. Exatamente. A falta de investimento em educação. É culpa de todos. Somos todos culpados. Quando se fala de presídios dotados, é que, primeiro, o presídio não dava voto, né? Não dava voto. Então, segundo, os municípios resistem muito que se faça. Aqueles que tentaram implementar alguns presídios lá para... A população da localidade é muito contrária. É, e aí o governador também não vai querer comprar a briga política e fica para a próxima... E apesar dos incentivos que são direcionados à região, de segurança ou acréscimo, os municípios temendo essas fugas... A perda política, a perda política de um administrador em trazer um presídio para uma cidade, porque esse presídio fica lá para sempre. É verdade. Ele fica sendo maldito dentro da comunidade. Então, poucos querem fazê-lo. Na verdade, a criminalidade aumentou e muito, né? Pelas nossas condições econômicas, nossas condições sociais e nós precisamos enfrentar, eu digo, essas questões estruturais, né? Diminuir o crime passa, como diz o Mário, pela educação, passa pela punição, passa pelas escolas. Então, é um problema complexo. Pela formação da família. A gente está iniciando, nós não estamos iniciando uma nova vida, uma nova concepção de vida, deveremos fazê-lo. O que eu quis tratar, Ana, objetivamente, é que se eu não soltar a Roberta, né? O caos que vai se tornar aqui, o caos que vai se tornar aqui, nós precisaremos também lidar com ele. Ruxão, mas assim, até pegando o comentário da nossa telespectadora Denise Goulart de Munhoz, ela fala o seguinte aqui no Facebook. Ela fala, posso estar sendo simplista ou até simplória, mas penso que a partir do momento que as penas forem cumpridas na íntegra, com anulação ou extinção do regime de progressão, isso contribuirá para a redução da sensação de impunidade e as pessoas refletirão antes de cometer crimes ilícitos, porque saberão que não será pouco o tempo que ficarão encarceradas. É bem interessante essa posição, tu não achas? Roberto, eu dei um depoimento uma vez aqui para quem não milita no crime. Se tu chegares no presídio central e sentir o cheiro do presídio central, tu já não chega nem perto. Tu já não chega nem perto. Então, a delinquência, ela é muito mais que isso, tá? Ah, eu não vou porque eu vou ficar preso ao invés de dois anos, eu vou ficar dez anos. A pessoa, lamentavelmente, a pessoa, esses que estão matando aí, quem nem reage, essas pessoas não estão fazendo esse tipo de raciocínio. Então, qual é a pena que vai ser eficiente para esse tipo de gente? Não, nós temos que segregar. Qual é o modelo que vai ser eficiente? Qual é o modelo que vai ser eficiente? Eu estou querendo é começar a atacar a coisa, eu só estou dizendo que se nós baixarmos um decreto amanhã de que não solta ninguém, nós vamos guardar presos nas nossas casas. É isso que eu estou dizendo, que nós nos preparamos por efeito rebote da decisão que estamos apresentando. Eu tenho uma alternativa bem interessante para isso. Lá na minha casa não, mano. Aliás, eu quero até aqui... Vai para a praia do barco. Eu estava olhando aqui o... É, o Atualidade Espampa, que a dona... Eu não sei se é uma senhora, se é um senhor de R.R. que diz o seguinte, o Ruschel fez o parcial e seletivo do Vitorino ficar mudo. Um monte de gente curtiu. Eu acho engraçado. Se você é educado e deixa o outro falar, você é egoizado e debochado. Se você debate, reclamam que você está debatendo e que você é a ponto de ser chamado a atenção, muitas vezes ser advertido. Então, eu não sei mais como me conduzir, mas deixa eu dizer uma coisa para o seu dia ou para a dona Dia aqui. A foto é de um cachorrinho, então não sei se eu estou falando de um cachorrinho. O Dr. Ruschel tem uma opinião que eu respeito e eu tenho uma opinião que ele respeita. Nós somos amigos, mas isso não quer dizer que nós tenhamos opiniões convergentes. Como, por exemplo, essa da superpopulação carcerária. Com os problemas que enfrenta hoje o Brasil, as últimas pessoas nesse mundo que eu estou preocupado é com bandido, assassino, psicopata e taradão. Taradão, mano. Por mim, eu quero que eles morram empilhados, apodrecendo. Ah, são seres humanos e os que eles mataram são o quê? As famílias que eles destruíram são o quê? Esses dois assassinos que mataram o rapaz de 21, 22 anos, você acha que eu estou preocupado se eles vão ter caminha fofinha, se eles vão ter banho quentinho? Eu quero que eles se expulam, eu quero que eles vivam no inferno. Aliás, eu gostaria que eles morressem. E a redução da população carcerária é simples. Reincidência em latrocínio, simples. Injeçãozinha para corpo para a família ou para uma faculdade de medicina. O Walter dizia, eu posso não concordar com você, mas dou a minha vida para defender. Mas, Marne, eu não vou no radicalismo do Vitoriano, eu vou no modelo chinês. O modelo chinês é o mais inteligente. E eu não sei por que as pessoas não falam do modelo chinês. A China, a parte oeste da China, ela não é desenvolvida. Você sabe o que os chineses fizeram? Depois de Mao Tse Tung, foi com Shang... Tipo assim, alguns anos atrás. Ua Kuo Feng, que veio depois de Mao Tse Tung, ele instituiu uma coisa chamada... Não foi o Chekai Shek? Não, o Chekai Shek foi para Taiwan, sabe? Taiwan. Colônias penais para desenvolver uma parte da China que não é desenvolvida. Então, o que que faz? Pega todos esses presos e manda para Rorã, Macri, Rondônia e cria-se estradas e eles tiram um... E cada dia que trabalho, não sei quantos dias da pena. E fica um estado praticamente agrícola. Isso é legal. Os Estados Unidos, a regra é que cada três dias trabalhado... É o modelo chinês, mas ninguém fala disso. Não, as pessoas falam, mas aí tem a lei que o preso pode acessar se quer trabalhar, se não quer trabalhar. O funcionário tem que terminar com a pessoa de lei, tem que botar a lei do canetaço. Eu acho que o trabalho forçado, ele é muito relativo, porque passa pela condição física. Mas aí não é forçado, é uma opção que o preso tem. Não, mas é isso que eu estou falando aí. Eu estou concordando contigo, mas acho que continua sendo opcional, né? Só que as leis brasileiras são tão ruins. O nosso Código Penal é um código vagabundo de 1941, cheio de emenda, uma coxa de retalho. Um troço que consegue ser tão ruim quanto a nossa Constituição. Tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal. Aí o que acontece? Essa coxa de retalho é um queijo suíço cheio de furo. Os caras pensam assim, não é, que nada. Daqui a pouco eu arrumo uma projeção de regime aí, ou vem um indulto, ou vem um não sei o quê, ou cai na mão de um juiz bonzinho lá, de várias execuções penais, ele me solta, porque tem muita gente aqui na minha cena. Um bom advogado melhora? É, é. Não, um advogado não, porque o advogado está fazendo o seu trabalho, né, Márnia? Pois eu digo, um bom advogado melhora. Um bom advogado. Porque se pegar um mau advogado, não acontece nada. Entendeu? Então, pô, sabe, não existe incentivo. O cara tem que saber o seguinte, tá em cana, tá em cana. Condenado há 12 anos, vai ficar com 12 anos na cadeia. Ah, o rapaz que mataram... Ah, o senhor quer sair em 8 anos? Quer sair em 8? Trabalha todos os dias. Mas Vitorino... Pronto, porque a cada três seja dos outros. Os rapazes que mataram, que é motorista de Guaíba, os caras que mataram o reincidente. A reincidência não é perdoada na China. Sim, sim. A reincidência é a pena de morte. Sim, é o que o Vitorino sempre fala. É a reincidência. Mas isso aí é a reincidência. Não pode ter reincidência. Não pode ter reincidência em latrocínio. Mota que tu não vai conseguir livrar o cara nunca. Reincidência em latrocínio. Não pode. Ah, erro judicial. Não se faz o beleto sem quebrar o ovo. A Shirley Amaral diz assim, Vitorino, não fica triste. Fala, meu garoto. Teus comentários são ótimos. A Fabiane Diniz, vocês são demais. Beijos. Bom final de semana. Onde está a Magda? E a Silmara pergunta da mesma forma. A Magda está em gramado, mas retorna na segunda-feira. Dá tempo de falar. O Vitorino falava bastante antes. A Vitorino nada. Agora o Vitorino está tão assim, né? Sendo citado que eu chamei o Vitorino, mas eu queria passar mesmo a palavra para... O Tiago Guarujá, perdão interromper o Marni Barcelos, mas só que dentro também desse viés e desse comentário ele fala, isso mesmo, enche os presídios e as facções agradecem, já que elas que administram o quanto mais pessoas lá dentro, melhor, mais mão de obra. Eles é que vão cuidar e, de fato, a gente vê que essa ferida do sistema carcerário é tão profunda que o Ceará vive um estado de caos. As forças nacionais foram enviadas até o estado justamente porque são dez dias de crimes, de ataques, de comoção pública. O comércio está fechando mais cedo, as pessoas não estão indo para as ruas. Tem estabelecimentos também que cuidam de médicos, situações de advogados que estão fechando as portas, estão evitando ao máximo conviver na rua porque se prometeu lá que vai se mexer nessa questão das facções, separar as facções dos presídios, colocar todo mundo separado e nada mais vai acontecer. E simplesmente os bandidos que controlam tudo lá de dentro mandaram o recado lá para fora e está uma loucura. O Ceará está aí preocupando muito, Jair Bolsonaro. Eu quero mandar um abraço especial para uma telespectadora que está de aniversário, Jussara Rios. Toda a felicidade do mundo e, dessa forma, eu quero passar a palavra para a Marne Berskens. Eu só quero fazer um pequeno comentário desse livro chamado Cândido. Cândido do Voltaire. Eu citei o Voltaire e esse livro... É esse livro aqui da Editora Abril. Editora Abril, Cândido. Quase o vestido da doutora Cândido. É. E esse livro ele fez em apenas três dias. Olha a genialidade dele. Ele negava. Ele negava isso. Ele era tão genial, o Voltaire, que ele tinha uma série de outros nomes. Ele criou uma série de outros nomes, como Fernando Pessoa, por exemplo, teve outros nomes. Heterônimo se chama isso na língua portuguesa. E ele construiu esse livro em três dias. Ele trata... Como ele era o homem, o pai do iluminismo francês, ele fez uma crítica acirrada contra os franceses, contra a estrutura política francesa. E essa história se passa de um cidadão jovem, que era puro, chamado Cândido, num castelo. Inclusive, a Globo até fez uma novela em cima disso, com um camarada chamado Candinho, né? Pela pureza e pelo otimismo dele. Ele se deixava enganar. E a namorada dele, Vitorino, tinha um nome muito diferenciado. Cunegundes. Cunegundes? Cunegundes. Vai libertar. Eles estão pensando num indulto. Doentes, terminais e afins. Será que isso não é bom? Abraços a todos. Bom final de semana. Edmundo de Bento Gonçalves. Dona Carla, isso vem muito ao encontro daquilo que eu penso, né? Hoje a matéria... Nós vivemos um momento político e eu tenho procurado fazê-lo fugir disso, embora, às vezes, me veja envolvido nesse tipo de discussão aí, porque alguns assuntos, para mim, não são políticos, eles são sociais ou eles são humanos. A gente tem até a estatística do Mais Médicos, que é o que também começou com uma discussão política, e eu acompanho, acompanho, preocupado com a população sem médico. Casualmente, fiquei doente há uns dois meses atrás e cheguei no hospital e fui atendido imediatamente, mas eu me lembro o estado que eu cheguei ali, se eu não fosse atendido por um médico, como eu me sentiria? Então, isso é uma projeção social que tu faz. Então, no Mais Médicos, a gente fala depois, eu fico feliz, nós já chegamos a quase 6 mil reposições. Faltam só 17% isso. É, faltam 17% e tem também, agora estamos abrindo para o terceiro estérgio, médicos brasileiros formados no exterior sem o revalida. E ainda teremos o quarto, que serão estrangeiros formados que não têm o revalida também. Então, ainda tem duas etapas para tentar preencher os 1.600, 1.700 não preenchidos. Mas não era disso que falávamos, por isso que eu disse, eu me ligo muito na questão social. Hoje, a discussão permeou toda sobre a questão que o Bolsonaro tinha dito que não assinaria decreto de indulto, e que o Moro agora está pregando. Para mim, a questão é, discutimos isso na primeira parte do programa, não tendo vaga. Alguém terminal ficar preso, tirando vaga de alguém que está numa delegacia que acabou de matar alguém... É verdade. O doente terminal não tem condições de matar uma outra pessoa, não oferece risco à sociedade. Eu raciocino muito dentro do ponto de vista social, no sentido de benefício para a sociedade. Então, vejo que trazer alguém que acabou de cometer um feminicídio, um latrocínio, né, conseguir enfiá-lo lá dentro numa vaga que seja por um doente terminal, então, para mim, não tem problema nenhum que ele disse que não ia assinar adulto, indulto, ou vai assinar indulto, isso para mim não interessa. É que eu prefiro ser gregado alguém que cometeu um feminicídio do que alguém que esteja lá no terminal e que, para mim, não é vaga. Isso é questão de humanidade. A Roberta tinha alguma opinião sobre isso? Não, eu, na verdade, sou a favor daquilo que o Bolsonaro disse que não ia dar indulto nenhum para ninguém em tempo algum. Mas isso é uma posição muito minha e não técnica, não avaliando aquilo que o Moro, por ser o ministro que é hoje, por todo o conhecimento que ele tem da área penal como juiz, ele tem essa dinâmica dos dois pesos e das duas medidas que a gente tem que observar e levar em conta com respeito. É como o Marni diz, é importante as pessoas, de vez em quando, mudar de ideia, porque até então o Bolsonaro falava em não ter indulto, quando o indulto era tão benéfico e tão extensivo do jeito que estava sendo editado. Agora, quando se muda o cenário como um todo, eu acho que ele pode realmente reavaliar essa questão. O senhor me deu a oportunidade de citar o maior poeta argentino de todos os tempos, que era, aliás, o senhor Rússio do Signo de Virgem, Jorge Luiz Borges, que dizia o seguinte, a dúvida é um dos nomes da inteligência. É verdade. A dúvida, porque você não pode se fixar, né, de um axioma, de um preceito moral e tal, pelo resto da vida, você pode mudar no outro dia, se existirem razões para essa mudança. Não quer dizer que você vai tirar o escopo da sua vida, o seu alvo principal, não vai. Então, isso é importante. É um ato de inteligência você duvidar. Por quê? Como? Ande? Onde? Quando? Então, tem que ser assim a vida. Marabéns ao senhor Rússio. O Manuel Azevedo, diga, diga. Em relação aos presídios, eu queria dizer o seguinte, como mudaram os presídios brasileiros, hein, Chicão? No tempo dos militares, no tempo do regime militar, os presídios brasileiros recuperavam os presos. Você vê, os que saíram das prisões militares viraram governador, presidente, naquela época, mais participante. Naquela época, o diretor restabelecesse. Deputado, vereador. Hoje em dia, os bandidos saem da cadeia. Até o presidente da República saem da cadeia, os militares, né? O ginásio da Brigada Militar informa que o André Luiz, eu preciso retificar, não, fica na Guete, fica na Avenida Ipiranga com a Silva só. Mas é bem pertinho da Guete. E também tem o nosso outro telespectador, que é o Manuel Azevedo, que fala o seguinte, ó, Boa noite, no mundo encantado do mimimi, do blá, blá, blá. O jornalismo marrom, mas não era essa, é essa aqui, ó. Boa noite, a alternativa de colocar os presos sem separá-los por facções é uma boa ideia. Vai ser como na natureza, os mais fortes sobrevivem. Vai ser um presídio autolimpante, o Carandiru sem a polícia. Mas os legalistas ficam chocados e aterrorizados. E aí no WhatsApp? Ele deve me incluir nessa, deve me incluir nessa de quem fica chocado, realmente. E aqui muitas pessoas se manifestando sobre esse tema e até complementando, porque a Força Nacional esteve presente no Ceará, já são alguns dias que está lá o reforço, inicialmente 300 homens foi colocado para mais 200, que chegam até a data de segunda-feira para tentar evitar, porque o principal acontecimento foi uma tentativa de explosão de um viaduto. Então a coisa está se tornando muito preocupante, tem que se tomar medidas urgentes lá no Ceará. E isso é só um exemplo de uma pessoa que tentou mexer em um fiozinho, né, doutora Rússio, que tentou mudar uma situação, porque algumas, até o delegado Begoro Marquiori, que também participa do Duplo em Debate na Rádio Grenal, ele fala que em alguns momentos a cadeia acaba sendo uma escola de pequenos bandidos, porque tu coloca alguém que cometeu um assalto, alguém que fez alguma coisa, que está lá até por não pagamento de alguma dívida, da questão paterna, e acaba tendo na mesma cela alguém que é traficante, que já é o que comanda todo o campinho. Não, essa informação está errada, está errada, Aninha. Existe uma separação, várias execuções penais, os diretores de presídio têm salas especiais para quem está preso, por exemplo, por inadimplência de alimentos. Eles não são misturados com bandidos comuns. O único que está fora, na notícia que ela está dando, o único que não está dentro é o de alimentos. É o de alimentos. O resto ela está correndo. Eles têm prisão especial. Não é um equívoco, então é importante isso acontecer. Não, e até... Porque nós conversamos muito sobre isso. Até a periculosidade, por exemplo, o sujeito que já matou 2, 3, 4, pegou 40 anos de cadeia, eles não botam junto com o batedor de carteira que... Até porque hoje em dia essas progressões, a suspensão condicional da pena, até 2 anos, suspensão condicional, penas abaixo de 4 anos, é cumprida em casa. Então, assim, hoje só quem está na cadeia é quem cometeu crime complicado. Não tem... Aquele batedor de carteira de ônibus, isso não vai para a cadeia. Mas quem não paga alimento vai para a cadeia também. Vai para a cadeia também, só não fica misturado. Sobre alimentos, deixa eu só esclarecer. A legislação tentou apertar. A legislação mudou e hoje seria presídio igual. Mas justiça. Seria presídio. Seria presídio igual. Mas os juízes, exatamente dentro desse bom senso que diz o Vitorino, os juízes, por iniciativa deles, começaram a mandar para o Berges. Mas a legislação que vigora hoje, alterada até recentemente, manda para presídio comum. É terrível. Deixa eu dar uma notícia boa, então, já que estamos falando em vara de família. Essa semana, o EPROC, o Sistema Digital de Processamento do Terminório de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, autorizou já diretamente as operações das varas de família pelo sistema digitalizado. Portanto, agora, todos os processos envolvendo vara de família, sucessões, enfim, eles passam a ser digitalizados. Começou essa semana, curatelas, enfim, todo esse segmento do direito, essa semana, nas varas de família, sucessões, passaram a ter o processo totalmente digitalizado. Aos poucos, vai se facilitando a vida do advogado, pelo menos em termos administrativos. Essa é uma notícia boa para todos os advogados, a notícia ruim para o Vitorino é que o meu computador deu problema. O senhor terá que me visitar essa semana urgentemente. Não tem que trocar esse computador aí, dá uma investida no computador. Na verdade, pela informação que eu tenho do doutor Gustavo... Doutora Roberta. Por favor, fale. Doutora Roberta, o computador do doutor Ayrton Ruch passou a ter uma ideia... É do século passado. Sim, ele precisa ser ligado e aquecer as válvulas. Não vai dar. Vai ter que ir até o shopping e aproveitar uma promoção agora. Eu já disse, mas... Hoje em dia tem laptops aí que se comprem 18 vezes sem pila problema. O doutor Gustavo tem uma relação um pouco conturbada com a tecnologia. Ontem mesmo ele estava em pânico, porque o celular dele ficou preto do nada. Ô Roberta, não é conturbada a relação dele, é conflituosa mesmo. Não, eu não estou resistindo, vou contar aqui. Não, não, vou contar. Não, 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 vou contar. Não, vou contar. Sabe aquele presente de Natal, aquele afinador ultra hiper moderno, de última geração, computadorizado? Ele não sabe usar. Ele totalmente encabulado me disse dois dias depois, olha Gustavo, ah, eu fico sem jeito, mas veio com defeito. Pô, malacradinho, já... É, veio com defeito. Então, providência a outra. Não, não, aí falei pro pessoal aqui, né, o pessoal lá, fornecedor, não, pô, pedi desculpas, mandaram o outro, já dei pra ele, aí peguei e fui apertar o botãozinho, digo, doutor Ruschel, tem uma má notícia pro senhor, ele apertou o botão errado. Tá que nem o Chicão que não sabia usar o micro-ondas. Mas normal, eu acho uma coisa muito interessante. O doutor Ruschel e o Chicão com tecnologia não tem onda. É muito interessante. Eu vi o James Bond mexer em micro-ondas, fazer comida em casa. Mas isso aqui que tem que fazer. É bom, 007. É verdade. Tem que ir lá. Eu vi o James Bond com uma gata maravilhosa. É só, isso é verdade. Ó, falando em tecnologia, quando você ficar assim, no aperto, não souber usar o micro-ondas ou alguma outra coisa. Eu ligava pra Magda. Não, tem que usar o YouTube, vai lá, como usar o micro-ondas. Aí vai ter um videozinho, entendeu? Como usar o afiador. Afinador. O Chicão Tocone tem razão. Eu assisti três filmes agora nessa semana, 007, com o Roger Moore. O cara foi, era muito bom. Ele era boa. Ele era 007. Ele era boa, pinta, aquele jeito. Sim, aquele jeito. E esse novo, que era muito frio. É, esse baixinho. Muito gelado. E ele faz aniversário hoje? Quem? Não, não. É porque eu me lembro. Mas por que? Falando nisso, ontem falaram da esquerda aqui. Por exemplo, um homem de extrema direita, que é o Edmilio, o general Charles Degon. O senhor que é historiador, o senhor conhece a história do Charles Degon. A presença dele, a libertação da Argélia, o posicionamento que ele teve. Já em 1968, você lembra quando teve aquela Revolução dos Jovens? Lá em 1968, em Paris. Porque, de vez em quando, Paris pega fogo. Paris está em chamas. Aliás, até já existia um filme com isso, não, Paris em Chamas. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi criada essa história, que não aconteceu. Paris foi sempre preservada pelos próprios nazistas. Você sabe, Marni, aproveitando o teu gancho, um homem de direita que eu admiro, eu não consigo ver um dos poucos homens, um homem mudou o país todo. Eu fui duas vezes nesse país. E cada vez me assombra mais o Chile, Pinochet. O que o Pinochet fez no Chile, ele transformou o Chile num país rico, que negocia só com o outro lado do Pacífico. Um país ordem, uma segurança que tem em Santiago. Santiago é um caminho para tudo que é lado. Então, Augusto Pinochet é um cara que é meu ídolo, admira esse cara pra caramba. Além de tudo, a gente chega em Santiago, né, tá ali e olha para aquelas montanhas. É, é muito bonita. Eu não conheço o Chile. É muito legal. Eu queria gostar muito. É a tua cara, a cara da Rio de Janeiro. Cinco milhões de habitantes. Cinco milhões de habitantes. Belos restaurantes, nível intelectual altíssimo. É. As estações de esquim maravilhosas, aquela... Educação. E o mais impressionante de tudo, dois prêmios Nobel, tá? Gabriela Mistral e ele, Pablo Neruda. É, e o Pablo Neruda é... Faltou o Pinochet, ele é um prêmio. E a região aí, tem gente que não gosta. Isso que é legal, que tem uma parte também do Chile, onde tem muitos vinhedos e aí fica a Casa de Neruda, que é um espaço muito lindo. Isla Negra. E também em Vinha del Mar, que é maravilhosa. Vale a pena o Chile, hein, quem puder. E o lindo de Santiago, que Santiago é calor no verão, calor e as montanhas, tudo com neve em volta. Sim, é de uma neve em volta que há, é isso que eu estou falando. A Rita Costa, aqui no atualidades, arroba, pampa.com.br, fala o seguinte, perfeito, amiguinho. Resumo feito pelo Vitorino. Parabéns pela visão sobre os ministros, principalmente. Verdade? Nunca tivemos isso no país. É, os cargos eram loteados politicamente, né? E olha bem isso, não é coisa do PT, não. Isso veio do Fernando Henrique, o Collor fazia isso, o Sarney. Imagina, Antônio Carlos Magalhães foi ministro das Comunicações. Antônio Carlos Magalhães não sabe quem é uma máquina de escrever. E foi ministro das Comunicações, distribuiu rádio e TV para o Norte e Nordeste, para meio mundo. Isso ele sabe fazer. Ah, isso ele soube fazer. Então, assim, os cargos eram todos loteados, enfim. A promessa que o Bolsonaro fez, ele está cumprindo, está botando terra. Se os caras vão funcionar ou não, não importa. Mas está tentando com gente que sabe. O cara não pode dizer assim, ah, eu não sabia, como alguns dizem aí, né? Até os que estão na cadeia dizem, ah, eu não sabia. Claro que não sabia, não podia saber porque não sabe nada. Agora, por exemplo, você bota um cientista, um astronauta, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Pô, aí uma pesquisa, alguma coisa, aliás, ele teve que desmentir, né? Porque disseram que iam fechar o CETEC aqui. Vai! Pô, é um absurdo. Se fizesse isso, eu virava contra na hora. Porque o CETEC é a única fábrica de chip de alta complexidade da América Latina. Fica no Brasil, fica no Rio Grande do Sul, fica aqui em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro. Que começou uma parceria com a Motorola em Chicago. Cresceu, cresceu, foi federalizada, o Lula que federalizou, verdade seja dita. Mas já era um sucesso, já tinha pesquisa, já era um sucesso. E aí falaram que iam fechar o CETEC. Fechar, tem que investir no CETEC, botar cientista lá para dentro. Vai ser parceria público-privada. Chip de alta complexidade. A China tem 10 fábricas. Na América Latina só tem uma, que é aqui no Brasil. Se a gente investe em tecnologia e leva, por exemplo, essa tecnologia só para saúde no país. Imagina a gente ter uma tecnologia onde a pessoa não fica em fila, recebe pelo seu celular a data onde vai ser atendido, tem os seus exames. Quer dizer, tanta coisa para melhorar. O desenvolvimento de chip, ele é, digamos assim, o chip é um componente de um complexo eletroeletrônico digital que vai executar uma determinada tarefa. Então, por exemplo, não adianta a gente ter, muitas vezes, a produção de chip aqui e não deter a tecnologia. Mas o que que acontece? O Brasil está importando muito equipamento de parceria. Então, assim, vem os chips lá de fora e a gente monta aqui no Brasil. Vamos montar aqui no Brasil. Você já viu os equipamentos médicos da Siemens? Ai, não é para falar, Lu, mas bom, agora já foi. Não, agora o Marni, agora o Marni... É, agora já foi. Marni, a Siemens Alemã, você tem uma ideia? Os equipamentos de ponta dela... Ah, eu vi. Você sabe como é que é a manutenção deles, Ruchel? É por satélite. O cara instala o equipamento e instala ele em rede. Em rede. A Alemanha só vende... Ele é monitorado da Alemanha. Eles monitoram ele na Alemanha. Deu um problema, o projetor de imagens de ultravioleta não está filtrando, já carrega da mãe do Badanha. Só um minutinho. Manda um e-mail para a Alemanha. Em 10 minutos que ela vai no computador, localiza via satélite a máquina, entra dentro da máquina, reconfigura, reinicializa o sistema, muda ângulo do leitor, muda não sei o que, conserta a máquina assim. Gustavo, imagina se você tivesse esse satélite para ajudar o Dr. Ruchel. Isso é jornal das estrelas. Deixa o Marni falar dos aniversariantes desta sexta-feira de agosto. O Ruchelsat. O primeiro aniversariante é uma das grandes figuras da literatura brasileira, Oswald de Andrade, que aliás ele tem algo extraordinário, ele e o Mário de Andrade, que não são parentes, hein? Nada a ver, tem mesmo sobrenome, mas não são parentes, né? É aquela história sobre a pessoa quando chega a determinada idade e fica cansada de ouvir determinadas coisas, né? E tem o direito em função da minha idade, porque tudo isso eu já ouvi, eu não sei de qual, mas em realidade foi um momento brilhante deste homem, brilhante e inteligente. Sérgio Porto, tive a oportunidade de apertar a mão dele, Stanislaw Porto e Preto. Isso, foi uma grande figura, um grande jornalista no Rio de Janeiro, as certinhas do Lalau, né? Não, ele tem duas obras-primas, que são os dois livros do FEBAPA, Festival de Besteiras que Assola o País. É, naquela época, né? Ele era maravilhoso. Não, e era uma figura, ele era meio tipo o Riturino, se eu olhar começava a rir, porque o Riturino as pessoas não conhecem. O Riturino é muito engraçado. Não, as pessoas falam, não, eu estou falando disso, eu não estou queimando, eu não estou queimando, Riturino, que eu fico bravo com ele, olha, ele começa a ficar desmoralizado, então eu já não brigo mais, né? Não adianta brigar com o Riturino. O Riturino não era muito belemérico, ele ajudou os amigos. O Sérgio Porto, o FEBAPA, o FEBAPA era engraçadíssimo, ele, o Sérgio Porto fez um trabalho de pesquisa sobre as bobagens cometidas pela imprensa e pelos militares na época do regime militar. Então tem uma história maravilhosa. Militares riam, riam. Tem uma história maravilhosa, Marlon. Aquela de Campina Grande, que um delegado de polícia investigando um caso, botou o seguinte no relatório. Considerando que a cabeça da vítima foi encontrada a 12 metros do corpo, considera-se preliminarmente afastada a possibilidade de suicídio. Ele era um grande. Tinha no relatório. E as certinhas do Lalau, as mulheres mais bonitas no Copacabana Palace. Tu andou pilotando algumas vezes. Eu fui frequentador muitos anos do Copacabana Palace, meu amigo, em outra época da minha vida, é claro. Depois do Sérgio Porto, o Augusto César Vanucci, diretor, produtor e ator brasileiro. O Vanucci foi uma das grandes figuras da televisão. Ele já foi falecido, casou com a Vanusa. Casou com a Vanusa. A Vanusa era a esposa do Antônio Marcos. E o Antônio Marcos foi meu querido amigo, né? O Antônio Marcos colocou fora a vida dele, morreu com um pouco mais de 40 anos, em função do consumo de álcool e de drogas. Era uma coisa impressa. Mas não para com isso, mas não adiantava falar. Então o Tunico, a gente chamava ele de Tunico. Tunico me contou essa história. Diz que ele ia, ele chamava ela para fazer o Fantástico. Ela apareceu muitas vezes no Fantástico, a Vanusa, lembra do Fantástico? Era o Vanucci que chamava. Ele disse, pô, cara, lutou tanto, me tomou a mulher. Ele me tomou, me tomou a mulher. Eu fui casado com a garota abertura do Fantástico, a Diana Sorotino. Aí tomou a Vanusa, né? Foi tomado também. Uma mulher bonita tinha tomado, se eu não ia tomar, eu ia carrega. Ninguém pega. Só que ele é ruim, não. Tinha ruim, ninguém quer levar. O Tunico já sabia, né? Ele bebendo, ele era como ele era alcoólatra, ele com um copo de uísque, as filhas aí olhando, ela olha para ele, a Vanusa, e diz assim, você vai dizer agora, você prefere o uísque ou prefere a tua família? O uísque. Prefiro o uísque, pegou, saiu com o copo. E me contou rindo. Me contou, pegou, foi embora. Mas que pergunta é essa dela também? Já sabia a resposta. Mas eu acho que ela queria que ele fosse embora mesmo, né? Bom, depois o Gerson de Oliveira Nunes. O grande Gerson, o canhotinho de ouro. Esse jogou muito futebol. Ele fez, ele está fazendo 78 anos hoje. 78 anos hoje. Stuart Angel Jones, revolucionário brasileiro, filho da Zuzu Angel, né? Inclusive, ela morreu algum tempo atrás e ela era uma crítica do governo militar, porque como ele era um revolucionário, ele morreu em confronto e nunca apareceu o corpo dele. Então, ela sempre lutou por isso. Ele deu até um filme desse caso. Isso, isso, isso. E a minha querida Patrícia Pilar, linda, completando hoje, 55 anos de idade. Patrícia Pilar, 55 anos de idade. Foi um avanço em relação ao mundo, porque lá a Copa foi jogada numa temperatura extraordinária, quente, né? E nós levamos uma preparação física e causou espécie no mundo, naquela oportunidade, a condição física mesmo com aquelas condições de calor. Ana, tu chegou a trabalhar aquele conceito da tua manchete da questão das 17 toneladas da polícia rodoviária? Ainda não podemos abordar esses números, porque surpreenderam... É, porque é um tema muito interessante, é muito interessante, eu fiquei aguardando que tu falasse. Que o levantamento, então, foi divulgado nesta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal e traz números alarmantes a respeito das apreensões, prisões e até mesmo da atividade da Polícia Rodoviária Federal, que vem se utilizando da inteligência, do monitoramento das estradas para fazer essas apreensões, já tendo objetivos específicos, o que vem aumentando cada vez mais essas apreensões. Então, esse ano foram 17 toneladas de maconha, comparados às 7 toneladas do ano de 2017. De 2018, então, surgem mais 10 toneladas acréscimos aí colocados. Então, foram 465 quilos de cocaína, o que significa 500 mil papelotes retirados do comércio e do tráfico de drogas, que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, 158 quilos de crack, 183 armas, 426 veículos recuperados, que foram tidos como roubados, recuperados, então, nas estradas, que também foram utilizados para se cometer outros crimes, assaltos em cidades do interior. E, nesse contexto todo, foram presas 3.420 pessoas pela PRF do Rio Grande do Sul. Esses dados, eles são impressionantemente positivos, né? Usou termos alarmantes, mas eu diria mais impressionantemente positivos em relação a 2017. E eles é só um trabalho da Polícia Rodoviária Federal em si, em si mesmo, né? Não se confunde com as operações de inteligência das polícias, né? É uma apreensão deles. Talvez o alarmante seja a quantia de maconha que foi apreendida da quantia. E olha, então, tudo isso tem... Só que é positivo porque saiu do comércio, né? Exatamente, mas tudo isso tem mercado. Exato. Quer dizer, o mercado é muito grande. Agora, o que se sente de cheiro de maconha lá na rua, é impressionante. É impressionante. Já está institucionalizado. E agora que deu uma liberada nos carros e a gente que anda de moto, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente que anda de moto, tu chega nas cenareiras e tu fica, tu anda entre os carros, né? Tu anda entre os carros porque... E é impressionante. Aí a gente fala, fala, mano. A gente pode falar na segunda-feira, porque agora é hora de dormir ou de curtir a praia. Quem sabe você está fazendo uma noite e agora está na hora de sair. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até segunda-feira. Se cuidem no final de semana. Tchau, tchau. Atualidade Espampa. Oferecimento Cicred. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.